O camelo aceita, o leão rejeita, o camelo implora, o leão devora, o camelo se ajoelha, o leão não é ovelha, a criança nasce matando o disfarce. O camelo aceita, o leão rejeita, o camelo implora, o leão devora, o camelo se ajoelha, o leão não é ovelha, a criança nasce matando o disfarce. Quando o Zaratustra encontrar o Krishna, vai contar piada no Bhagavad Gita. Quando o Zaratustra encontrar o Buda, será no Nivana, um Deus nos aputa. Quando o Zaratustra encontrar Maomé, o anjo Gabriel, será uma mulher. Quando o Zaratustra encontrar Jesus, as trevas cantam gospel para alegrar a luz. Deus está morto e não está no céu, e as igrejas são o seu mausoléu. Deus está morto, morreu de desgosto, mas foi enterrado, só até o pescoço. O camelo aceita, o leão rejeita, o camelo implora, o leão devora, o camelo se ajoelha, o leão não é ovelha, a criança nasce matando o disfarce. Quando o Zaratustra encontrar o Krishna, vai contar piada no Bhagavad Gita. Quando o Zaratustra encontrar o Buda, será no Nivana, um Deus nos aputa. Quando o Zaratustra encontrar o Buda, será no Nivana, um Deus nos aputa. Quando o Zaratustra encontrar Jesus, as trevas cantam gospel para alegrar a luz. Cristão, sua crença é uma força, não passa de patonismo pra massa. Transcendência, emuleto e Buda, sou iconoclasta, se falava Zaratustra. Deus está morto, Deus está morto e não está no céu. Deus está morto, morreu de desgosto, mas foi enterrado só até o pescoço. O além do homem sincero não respeitará o tu deves, mas dirá eu quero.